Música Dentro do carro, sobre o trevo, Há cem por hora, ó meu amor, Só tens agora, os carinhos, do motor, E no escritório, em que eu trabalho, E fico rico, quanto mais, eu multiplico, Diminui o meu amor, Em cada luz, de mercúrio, Vejo a luz, do teu olhar, Essas praças, viadutos, Nem te lembras, de voltar, De voltar, de voltar, De voltar, de voltar, No Corcoval, quem abre os braços, sou eu, Copacabana, esta semana uma, sou eu, Como é perversa, a juventude, do meu coração, E só entende, o que é cruel, o que é paixão, E as paralelas dos pneus, na água das ruas, São duas, estradas nuas, em que foges, Do que é Deus, Do apartamento, o oitavo andar, Abro a vidra, sai, grito, Grito quando o carro passa, Deu infinito, sou eu, sou eu, Sou eu, sou eu, sou eu, No Corcoval, quem abre os braços, sou eu, Copacabana, esta semana uma, sou eu, Como é perversa, a juventude, do meu coração, E só entende, o que é cruel, o que é paixão, E só entende, 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 o que é paixão, Obrigado.